Os crimes cometidos no Brasil e nos Estados Unidos não foram os mesmos. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral negou a cassação do mandato da senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, do DEM de Sergipe. O julgamento envolveu quatro recursos e havia sido suspenso em março de 2012 por um pedido de vista do ministro Gilson Dipe, que não faz mais parte do tribunal. Os recursos pediam a aplicação de multa e a cassação da senadora eleita em 2006 e de seus suplentes, Virgínio José de Carvalho Neto e Emanuel Messias Oliveira Cacho, além de envolver o marido da senadora, João Alves, então candidato ao governo de Sergipe. Entre as acusações estão a prática de abuso de poder político e econômico e o uso de ambulâncias e funcionários públicos do Estado em benefício da campanha. Na sessão plenária de 2012, a então relatora ministra Nancy Andrigui votou no sentido de modificar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e determinou a cassação da senadora e a aplicação de multas a ela e o marido João Alves, além da coligação Sergipe no rumo certo. No julgamento desta terça-feira, a nova relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, acompanhou em parte a ministra Nancy Andrigui. Apenas manteve a multa de 50 mil reais a João Alves e a coligação, mas entendeu não haver motivos suficientes para caçar o mandato da senadora e alterar o resultado do pleito. Eu afasto aqui a penalidade em relação à senadora. Eu entendo aqui que ela não foi beneficiária e, além de tudo, não haveria proporcionalidade e, portanto, eu não vejo aqui como estender a ela esta condenação. Razão pela qual, neste caso, eu estou divergindo em parte da iminente relatora. O voto foi seguido pelos demais ministros presentes na sessão.